Fala galera! Pô, tamo aqui na maravilhosa praia de Balneário Camboriú, minha terra E eu fiquei sabendo do baixinho, o Romário tava por aí até agora jogando futebolê, mano Pá, meu Apesar que eu já conheço o cara, eu tenho foto com o cara e tudo, mas Mas ídolo é ídolo, mano Pá, velho O cara foi embora agora há pouco, mano E outra coisa também Fiquei sabendo, né, numa foto Do Camboriú News que o menino Neymar tá aqui em Balneário também, cara Tá? Tá em algum daqueles iates ali Opa, faz a bola só queiminho A única coisa que tem certeza é que tá cheio de mulher, cara Só que não sei qual iate É, mano Eu acho que incluindo a mim Qualquer um aí, ó Gostaria de tá vivendo o que o Neymar tá vivendo Concordo plenamente Tá, 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 tá